Durante a noite da última quarta-feira, dia 17, o incêndio criminoso foi registrado. Foi ateado fogo em uma ponte de madeira na Avenida Curitiba, no bairro Centenário, em Rolim de Moura. A ponte, que há anos servia como importante via de acesso para os moradores, foi parcialmente destruída. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o fogo, impedindo que as chamas se espalhassem para os conjuntos residenciais próximos. A ponte ficou completamente inutilizável e agora os moradores precisam fazer longos desvios para acessar serviços básicos, como postos de saúde, supermercados e escolas. O fogo não foi ateado somente na ponte, mas também em um terreno nas proximidades. Espera-se que uma investigação seja iniciada para que o responsável por esse incêndio criminoso seja encontrado e responsabilizado.